O Liminha, tu não me incomoda, Liminha, tô começando o vlog do Bill, rapaz. Eu gravando o vlog e o Liminha aqui me atrapalhando. Ah, mas ele tá me ajudando, na verdade. Só red hoje, hein? Olha aqui aonde que nós estamos. Maravilha, mas é maravilha de cidade. É o nome, viu? Pra quem não conhece, aqui em Santa Catarina, no Oeste Catarinense. E olha só o paredão aqui. Só de red ramp, pessoal. Só red no canal daqui uns dias, de todos os tipos que vocês imaginarem, mutações. Toda a linha laranja, linha dominante. Olha aqui, vamos ver esse casal de perto, pessoal, no vlog do Bill. Aqui é lutino, hein? Dá uma olhada. Red ramp, olha os opalinos laranja aí na tela. Opalino laranja, red ramp. E olha os opalinos aqui, pessoal, na linha diluído, na linha pálido ou na linha clara. Como está na nomenclatura da FOB. Detalhes. E, claro, os harlequins recessivos. E o Douglas só tá de zoião, uau. Já gravamos uma parte, vamos gravar mais. É a vida do Bill pelo Brasil. Tem também esplêndidos, hein? Uma das paixões do Douglas aqui, Kunz, de Maravilha, Santa Catarina. São os esplêndidos, as neufemas, né? Olha, por isso que tá no próprio nome, né? É esplêndido. Olha só como fica lindo na tela aí do canal. Aqui também, esplêndido. Como é que é, Douglas? Aqui é o vlog do Bill, é bem mais informal. Olha lá que bonitões, ó. Ainda são bonitos, né? O povo quer ver as aves. Não, melhor as aves. Deixa nós para o segundo plano. Melhor as aves, né? Muitas gravações? Muito, muito. Tá feliz, então? Muito feliz, né? Meu amigo Cláudio aqui gravando. Levando para o Brasil aí, o Douglas está aqui com vários tipos de aves. Que bom, hein? Periquitos, agoromo, rozela. Esplêndido. Esplêndido. Claro, a sua paixão. Urque, urque, red ramp. Red ramp. Tá aí, pessoal. Gravações, gravações. Olha só. Olha o detalhe. O ar funcionado, hein? Agora ele desligou que tá no final da tarde, mas nós estávamos aqui tranquilões. No sul do Brasil tá um calor intenso. Aqui também, deixa eu mostrar, ó. Tem burque, pessoal. Aqui, ó. Tem burque. Aqui, ó. Burque rubino com opalino. Portador. Aqui temos burque ancestral com rubino para tirar aí os lutinos. Temos aqui algumas aves individualizadas, aonde que o Douglas gosta de participar de campeonatos. Então, ele tá começando a separar. Olha só que legal. Aqui vai ser o lugar onde vão ficar as aves então separadas. Olha aqui um opalino azul red ramp. Esse é o vlog, pessoal. Nós criamos o vlog do Bill para mostrar os bastidores de gravações, né? E mostrar as aves também de uma forma diferente, né? Depois vai para o canal principal. Mas na segunda-feira você consegue, olha aqui, consegue já ver um pouquinho aí do que a gente faz nas visitas. Aqui são os periquitos agoromos. Vários filhotinhos aí, pessoal. Ele cria também. Um periquito que está começando a difundir no Brasil. E a gente vai mostrar aí no canal, hein? Tem roselas, é lógico, é lógico. E roselas opalino com lutino. Olha as adicitos lá em cima. Olha as adicitos padrão ancestral aqui, pessoal. Então, está aí. Olha a estrutura do Douglas ficou muito boa. Diferente. E o Lininha gravando. Correndo atrás de Lininha. E o Douglas tem um negócio interessante aqui, pessoal. Ele tem também, eu quero mostrar. Olha só. Cria os dogs, cachorros. E também aqui, olha. A esposa dele faz um trabalho maravilhoso. Vou mostrar para vocês que acompanham o vlog. Aqui, estou chegando. Olha a câmera do Lininha aí, olha. Preparando a câmera. Vamos começar as gravações. Olha o orquidário. O orquidário, para quem gosta de flores também. Então, o Douglas aqui, maravilha, Santa Catarina. E o vlog do Bill, do Bill, para mostrar isso. Um laguinho, um lago aqui com peixes. Esse é o diferencial, né? Da gente poder também sempre mostrar os bastidores. O que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, as nossas viagens. Daqui a pouco, vamos gravar também as vinhetas. Para vocês assistirem aí, tudo bonito na tela, né? Sempre os vídeos, então, principais, visitando criadores aí, nas quartas-feiras, né? Oito horas da manhã e também aos domingos. Oito horas da manhã e o vlog do Bill, sempre nas segundas-feiras, às sete horas. E logo, logo, tem o podcast do Bill, então, ao sábado, às sete horas da noite. E todos os dias tem cortes na live, hein? Com bastante informações do mundo da ornitologia. Aqui, o Liminha e o Douglas estão acertando alguns detalhes da gravação. É normal, os combinados. Aqui, eu só quero encerrar, mostrando um detalhe importante para vocês. E ele também guarda suas aves nos viverões para descanso. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês que acompanham o canal. Aqui, ele tem uns viverões enormes. E olha como é que eu vou tentar abrir. Olha lá os reds lá dentro, ó. Estão vendo? Olha os reds. Várias mutações de red descansando aqui. Ficam umas voadeiras, uns viveiros maiores para criar musculatura, ficar aí mais à vontade. Deixa eu fechar aqui. Outra aqui, só quero mostrar que tem várias mutações aqui também, ó. Dá uma olhada. Olha como é que tem a linha laranja, tem a linha ancestral laranja, a linha dominante, tudo aí, ó. Maravilhoso. O bem-estar das aves também é muito importante. Aqui tem outro que eu quero mostrar. Olha só que lindo. Olha lá. Parece que estava esperando o vlog do Bill. O bem-estar das aves também é muito importante. Cada criador tem uma maneira e o Douglas criou uma forma aqui do descanso, né, das aves. Que bom, então, vocês aí que nos acompanham. Vamos encerrar mais um vlog do Bill. A gente agradece a audiência de todos vocês que nos acompanham, vocês aí que mandam suas mensagens. Para nós é sempre uma alegria poder promover aí os criadores do Brasil, né? O Bill Pássaros é a verdadeira vitrine dos criadores do Brasil. Obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira no vlog do Bill, às 7 horas da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho